Fala pessoal, tudo bem? Venho hoje aqui com uma dica rápida sobre onde posicionar o microfone para fazer uma gravação. Para tocar ao vivo também serve, mas meu foco aqui é a gravação, já que estou aqui gravando hoje. Eu gosto muito, é bem particular, eu gosto muito de colocar os microfones na saída, na ou nas saídas dos Fs. Pode ser gravado com um mic só ou dois, aqui eu estou gravando com dois, o resultado fica melhor na minha opinião do que com um microfone só. Então eu gosto muito, tá? No lado dos graves aqui, você vai perceber que o som fica um pouco mais encorpado e no lado dos agudos um pouco mais agudo. Isso no caso de você estar gravando com um mic só, com os dois fica extremamente equilibrado. Eu gosto de colocar um pouco para baixo do cavalete, que aí ele não pega praticamente nada de barulho de arco e tal. E mais ou menos uns 15 centímetros do tchela. E o resultado limpo, sem passar em nada ainda, fica assim. É um gosto pessoal meu, tá? Existem outras formas de gravar, mas eu gosto muito assim pelo resultado e pelo timbre. Eu vou tirar o microfone aqui, para que vocês percebam a diferença com um microfone só. Agora mudando ele de lado. Agora, novamente os dois. Ouça esse vídeo no fone, tá? Ó, para fechar. Enfim, faça seus próprios testes, tá? Esse microfone que eu estou usando aqui é um AKG-P170. Ele é ótimo, ele tem um custo-benefício excelente. E um outro que eu gosto muito é o da Audio-Técnica AT2020. Também tem um resultado incrível. Mas, no momento, no momento, estou gostando mais dessa formação específica com os dois aqui. Mas, lógico, a gente vai testando. Existem diversos microfones, tá bom? Mas fica aí a dica, então. Espero que tenha sido útil e ótimas gravações para você. E... E...